Rapaziada, esse governador de Santa Catarina é só notícia boa, é só orgulho. No início desse mandato eu mandei pra ele uma ideia, fui conversar com ele pessoalmente pra criar uma anistia a todos os servidores públicos estaduais, inclusive os professores que estavam respondendo PAD, processo administrativo, por não terem feito a vacina. E chegou aqui na LESC, projeto do governo do estado, do Jorginho, que fica concedida a anistia aos servidores públicos estaduais, titulares, de cargos de provimento efetivo e de professores admitidos em caráter temporário que sofreram penalidades decorrentes de processos administrativos disciplinares pelo fato de não terem tomado a vacina contra a Covid em descumprimento ao disposto no decreto 1408 e 1669 de 2022 do governador Moita, daquele abobado que criou essas exigências para os servidores públicos na obrigatoriedade de tomarem a vacina. Então, tá aqui uma ótima notícia, em breve a gente deve aprovar aqui na LESC. E esses servidores e professores estarão isentos desses processos administrativos criados pelo governador traidor.